Olá amigos da TV Sudoeste, mais um Luz Câmera e Construção começando por aqui. O assunto hoje é reformas e está aqui comigo Camila Piccolo. Ela que é arquiteta e vai dar todas as dicas necessárias para que a nossa reforma seja completamente um sucesso. Camila, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Quais são os pontos, os fatores essenciais para uma boa reforma? Oi, boa tarde. Geralmente a gente trabalha primeiro com o programa de necessidades do cliente. A gente senta com o cliente, se ele já tem alguma planta da casa que ele pretende reformar ou do ambiente que ele pretende reformar, a gente já elabora um plano de qual que é a rotina diária, quais são as pessoas que usam o ambiente, quantas pessoas são, o que levou ele a pensar em reformar, se de repente quer mexer na cozinha, quer mexer na casa inteira, qual que é o estilo de vida, qual que é o estilo estético também de preferência. Então, esse é o essencial. A segunda coisa é a visita à obra, como ela está. Então, a gente visita, vê estruturalmente o que é possível mexer, o que não é possível, parede que pode ser retirada, janela pode ser incluída, removida. Então, a gente vai começando a ter uma ideia volumétrica na cabeça em relação ao que o cliente disse que esperava e o que tem possibilidade de ser feito no projeto, na obra em si. Aí depois a gente senta sozinho, no escritório, pensa numa planta baixa, numa distribuição de layout, num programa básico de reforma e apresenta para o cliente para ver se estamos no caminho certo, se era isso que eles imaginavam, se dimensões estão satisfatórias, número de ambientes. Acontece muito nessa etapa, eles dizem, mas eu acho que ao invés de fazer dois quartos e um banheiro, eu vou preferir que meus filhos tenham suíte. Então, a gente muda tudo isso em planta baixa, em 2D. Estando pronta essa etapa, a gente passa para a volumetria, para a estética, para o 3D, daí faz as imagens renderizadas como fotografia e aí começa a parte decorativa da construção. Camila, é importante procurar um profissional experiente, né? Para evitar algumas surpresas durante o andamento da obra. Sim, com certeza. Sempre que se trata de reforma, a gente sempre pode esbarrar com elementos surpresos, que eles podem ser bons ou ruins. Eu encontrar um pilar no meio de um lugar que eu esperava abrir uma porta é péssimo. Mas, por outro lado, eu posso me encontrar com uma laje, como aconteceu aqui, criar um mezanino e com criatividade, tornar isso o coração do projeto. Vamos falar um pouco das alterações durante a obra. Não estava previsto no projeto, mas surge a vontade ou a necessidade de algumas alterações. Quais são as consequências disso? Geralmente, a gente tenta colocar tudo no programa do projeto, porque, geralmente, quando a obra já está acontecendo, se torna mais oneroso e, às vezes, inviabiliza algum tipo de alteração de projeto, em função de que, quando a gente está em projeto, a gente programa a posição de imobiliário, aí, em função da posição do layout imobiliário, a gente tem posição de tomadas, posição de portas, circulação, fluxo. E, quando a gente está em obra, já fica um pouco mais complicado. A gente tenta evitar a jaque, com o projeto bem elaborado, bem estudado, junto com o cliente. Então, eu estou na obra, já que eu estou mexendo no piso, eu vou mexer na parede, já que eu estou mexendo na parede, eu vou incluir um banheiro, já que eu estou mexendo no banheiro, eu acho que eu vou mexer no quarto. Então, isso aí, geralmente, é possível fazer, mas, 80% das vezes, vai gerar um custo bem mais alto do que se ele tivesse sido previsto desde o início do projeto. Então, é melhor ir para a obra com o projeto bem redondinho. Nós estamos em uma residência em Coronel Vivida. Essa residência passou por uma reforma significativa e quem fez todo esse projeto, quem coordenou essa obra, foi a Camila. Camila, conta um pouco para a gente sobre a história dessa casa e o porquê essa família resolveu optar pela reforma e não pela construção. Bom, a família já era proprietária da residência, não morava nela ainda, moravam seus pais, mas surgiu uma oportunidade familiar de mudança que eles ficaram com a disponibilidade de usar a casa. Só que a casa não tinha o perfil deles, não tinha o perfil da família deles. Eles têm crianças pequenas, eles precisam de espaços amplos, as crianças brincam, precisava ser uma casa bem funcional, sem muita fragilidade, vamos dizer assim. Eles têm um quintal maravilhoso lá fora. Então, o foco era na família vivendo a casa, dando vida à casa. Então, nessa linha, a gente já trabalhou com uma reforma já mais confortável, mais rústica, mais contemporânea, materiais naturais, para dar o perfil da família. Camila, obrigada pela sua participação, mas fica por aqui. Na próxima semana, a gente vai conhecer essa obra, conhecer essa reforma e realmente, o antes e o depois. Fique com a gente e até o próximo programa. Um grande abraço.